Olá, boa tarde. Estamos de volta com mais uma edição do Governo Agora. Dinheiro extra entrando. Liberados hoje os saques de até R$ 500 do FGTS para não-correntistas da Caixa Econômica Federal, nascidos em abril e maio. Neste terceiro lote de não-correntistas, R$ 3,4 bilhões serão pagos a mais de 8 milhões de pessoas, segundo previsão da Caixa. E a nossa equipe acompanha os últimos preparativos para a reinauguração da Estação Comandante Ferraz, lá na Antártica. Hoje, vamos conhecer por dentro a Casa Brasileira no Continente Gelado, na companhia do repórter Maurício de Almeida. Uma praia brasileira banhada por um mar de gelo. Pode parecer estranho, mas ela existe na ilha de Rei Jorge, na Antártica. O local onde fica a base Comandante Ferraz, a Estação Brasileira de Pesquisa no Continente Gelado, é considerado território nacional. O projeto arquitetônico impressiona no meio do gelo da Antártica. Para ficar acima da densa camada de neve que se forma no inverno, o prédio foi colocado em uma estrutura elevada. A estação também oferece conforto. Os quartos, com duas camas e banheiros, que vão abrigar pesquisadores e militares, possuem estrutura de hotel. Também tem uma academia e uma enfermaria para casos de emergência. Uma das maiores preocupações é com a segurança. Por isso, entre as unidades, existem portas corta-fogo. Em toda a base, foram instalados alarmes de incêndio e sensores de fumaça. Em lugares como este aqui, onde ficam salas de máquinas e geradores, o cuidado é ainda maior. As paredes, elas são ultra-resistentes e conseguem suportar um fogo durante duas horas. No caso de um incêndio, por exemplo, se a chama começar aqui, os bombeiros terão duas horas para atuar, até que o fogo saia desse recinto. A nova base Comandante Ferraz também foi construída com o objetivo de reduzir ao máximo a agressão ao meio ambiente. Nós estamos podendo dar uma lição de sustentabilidade, de quanto o Brasil se preocupa com a sustentabilidade, se preocupa com o meio ambiente. Foi reaberto hoje o Parque Nacional de Abróleos, na Bahia. Depois de ter a visitação suspensa desde o dia 3 de novembro, o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade informou que não foi encontrado fragmento de óleo no parque. De acordo com o levantamento do Ibama, até o momento foram retiradas aproximadamente 4.300 toneladas de resíduos de óleo das praias nordestinas. O governo agora fica por aqui. Você pode nos acompanhar também pelas redes sociais. Até a próxima edição.